Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu estou aqui com a Stephanie! De novo eu tô fazendo isso. Ela já apareceu aqui no canal fazendo um negócio da playlist. Hoje, gente, a gente vai fazer, a gente vai ligar pra algum conhecido, algum familiar e tentar fazer ele falar uma palavra que tá dentro da sua sacola aqui. Né? Isso. E a gente, vamos lá, né? E a gente, vamos lá. Tá dando o celular. Tem que só sortear primeiro. Só? É. Eu primeiro, você primeiro? Pode ir. Igreja. Mais uma, né? Ah, foi fácil. Quero ver quem vai pegar da terraba. Deixa eu ligar. Por que eu vou ligar primeiro? Vou ligar pra amiga da minha mãe, a Rita. Meu Deus do céu. Marcos, a Rita. Que legal, minha mãe tá sem crédito. Tá sem crédito? Peraí. Marcos e a Rita, não é só a Rita? Oi. Rita, é a Giovanna. Oi. Rita, o que sai do chuveiro quando você toma banho? O que sai do chuveiro quando você toma banho? Quando eu tomo banho? É. Sei lá. Rita, presta atenção. Você vai abrir o chuveiro. O que vai sair do chuveiro? E vai sair a água. Ah, é? Agora você vai... Você tá bem? Você tá bem de saúde? Eu tô bem? Não sei, velho. Acredito que tô. E quando você não tá bem? Você faz a oração e você vai aonde? Da igreja. Aê! Já tá gravando vídeo. Beijo. Vai, foi fácil. Vai, foi fácil. Agora você. Eu? Pra quem você vai ligar primeiro? Pra Joyce. Pra Joyce? Tem crédito, né? Sim. Tem. Tem que pegar, né? Só tem que pegar rapidinho, né? Ah, a beterraba. Beleza. Já começou muito bom. E sofá. O que foi? O que foi? Tem que adotar. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. É. Onde que você fica sentado o dia inteiro pra assistir TV? No sofá. Ah, tá. Obrigada. É. Deixa eu te perguntar outra coisa. É. Aquele legume vermelho que você odeia. Hã? Merda. Aquele legume vermelho que você odeia. Que eu era obrigada a comer todo dia. Beterraba. Isso. E aí! Fala pra se inscrever no canal! Se inscreve no canal e ative o sininho. Ative o sininho! Tchau a Jenny, obrigada! Tchau, de nada! Agora é ele. Cadê os papéis? Vamos ser organizados. Deixa aqui mesmo, deixa aqui sem problemas. Vai ligar pra quem? Agora com a Marley. Ele deve estar bem, bem Opa, né? Gente, eu não tô me conformando Que eu não consegui ligar pro Marlo Eu vou tentar de novo Vamos ver se ele me atende Agora vai Tô também sentindo, hein? Tô também Tô também Ai, tem cheiro de uma palavra Sabe? Tomada É bom, né? Né, produção? Não é, produção? Não é, produção? Eu vou deixar o lado aqui, ó Tomada e vento Ai, meu Deus, tem que tomar Tomada e vento Tomada e vento Não esquece Aumenta o volume Marlo Tá ocupado? Fala uma coisa pra mim Quando você vai colocar o celular no carregador Onde você coloca? É Isso E quando você tá com frio O que que é? Não Não, quando você tá com frio O que que vem? O que que vem? Ixi, Maria Quando você tá com frio O que que bate em você? Arrepio Arrepio Não Precisa Quando você tá com frio Você liga o ventilador O que que sai do ventilador? Ah, mas se liga o ventilador Tem que dar calor Obrigada Não, eu tô gravando o vídeo Vou te pedir outro favor Manda um beijo pra galera E fala pra se inscrever no canal O que que você vai usar aí? Oi? É o seu goleão Ele tá falando de você, velho O goleão? Não entendi Tem nada mais por isso O seu goleão O que você usa? Bolo? O goleão O que que é isso? Oi, gente Perdoe o vídeo pra vocês Ah, tá Isso Isso aí Oi, gente Mais um vídeo pra vocês Eu uso isso Isso Oi, gente Mais um vídeo Mais um vídeo pra vocês Manda um abraço aí Manda um abraço aí Do casal Tera Pra vocês E se inscreve no canal E deixa o like Ativa o sininho aí Porque nós Tá fechadão Obrigado Obrigado É nóis É nóis Agora você, Té Tá, viu, viu Deixa eu por aqui Tem Vou pegar o meu Violão Violão E caderno Tá difícil Assim Tá 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 É nóis É nóis É nóis É nóis Você fazia aula É, meu filho Piano 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 Tem que chamar isso aí Ei, amor Aquele instrumento Que você tocava Flauta Flauta Vai, é sério Que teve aula Que a mulher Que ia em casa Pra você fazer É, meu Violão Isso, isso, isso Vamos lá O que que tem Peraí É O que que você levava Pra escola O que que você levava Pra escola É sério O que que você levava Pra escola Nossa senhora Morra O que que você levava Pra escola Tá E você escrevia Com o lápis Aonde? Na mesa? Você escrevia Com o lápis Na mesa? Sim Não, a sério O que que você levava Pra escola Pra escrever Com o lápis Só a folha Olha o tempo Meu filho Vai mais rápido Ah, no caderno Tchau Boa noite Boa noite Boa noite Eu vou ligar pra quem agora? Não, peraí Vamos ver outra pessoa Me dando salpinha Ai, é a tia Marcia É só a tia Marcia Mas se ela tá desocupada No meu mensagem Eu vou ligar pra ela Que legal Não vou visualizar Pra quem que eu vou ligar Pera Eu vou ligar pra Michelle Michelle, tá trabalhando? Tá ocupada? Tá ocupada não? Não É a Giovana Você sabe o que que vende na... O que que o Felipe vende no shopping? Chinelo Sandalha Que mais? Croque Que mais? No geral No geral Sandalha Não No geral No geral Tênis 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 Arpagatas Arpagatas Pegadinha comigo Não, não, não No geral No geral O que que você tá usando agora? Se... Não, chinelo Você não tá usando sapatilha? No geral O que que é? Não Sapatilha Por geral No geral Calçados Não Ó, tá violando Tênis tipo de calçado Ai, eu tô subindo Tem mais do que trabalho Tem sim Claro que tem Ali no projeto passarelo Na passarela ali O que que vende? Trabalha Tênis Putz Tá bom, Michelle Tchau Vai trabalhar Tênis Tênis Tchau Ai, meu Deus Tênis 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 Perdeu Perdi? Mas tem outra palavra Eu vou ligar com a pessoa no caso É, isso aí Agora é a boca O que que eu vou ligar? Eu vou ligar pro Guilherme Onde que o Guilherme tá? Ligar pro Felipe Guilherme tá sem internet Pra galera do lado Eu sabia disso Felipe Oi Você tá falando agora com o que? Eu também Você tá falando agora com o que? Como que você tá falando? Com o que que você tá falando agora? Com o que? Com o celular Não, com o que você tá falando Você tá mexendo a boca Deixa quieto, tchau Ó, tem um quente aí, tchau Tchau, Felipe, tchau Tchau, tchau Vai, vai desperta Agora vai ter que desembarcar Porque eu amo Porque você acertou um Eu acertei outro Se eu acertar agora eu ganho Porque você perdeu um Ah, que legal, né? Que impressionante, tó Tá, pra que eu ligo? Você vira uns 30 Deixa eu ver Ah, que foi um saco difícil Meu Deus do céu Sobrou duas Então, era pra somar duas, né? Escola e baleia O baleia vai ser difícil Escola é fácil Ah, tá bom Manu? Alô, oi É a Té Oi, Té Manu Qual que é o lugar que as pessoas aprendem as coisas? Como assim? Que a pessoa fica quase metade da vida lá aprendendo O que as pessoas mais velhas ensinam a elas Peraí, peraí Peraí, peraí Além de matérias Português, matemática Na escola Na escola Isso Agora, outra pergunta É um animal que vive na água que é muito grande Muito, muito grande Sei lá, chacaré Não, que é apelido É apelido pra gente gordinha Baleia Isso, Manu Isso Obrigado, Manu É, por estar gravando um vídeo pro canal da Gi Ah, tá bom Obrigada, Manu Que legal Que legal Beijo O que eu faço agora? Agora você perde Agora eu perco Que legal, né? Gente, eu perdi No jogo Que legal, né? Morri Agora eu vou entrar no desafio Alguma coisa pra eu incumprir Hum, fala Então Meu desafio É você Lavar o cabelo Descer sem chapinha E mostrar pro povo O seu Maria Bethânia interior Morri Gente, tudo é Maria Bethânia Gente, não tem nada a ver Mas tá bom Como eu sou uma Uma youtuber de palavras, entendeu? Eu sou uma youtuber Assim Profissional Profissional Eu sou uma youtuber Que isso Eu vou lavar meu cabelo E vocês vão ver Que não é tudo isso, gente Eles Eles são mesmo Peraí que eu vou lavar o cabelo Desafio cumprido Nem parece tanto, Maria Bethânia Não é nem tanto isso, não, gente Não é tudo isso Não é tudo isso, não, gente Pronto Lavei meu cabelo Estão mostrando aqui pra vocês Nada a ver, gente Nem parece uma Maria Bethânia, não Vocês falam demais E tem nada a ver, gente Eu vou lavar o cabelo E desfixional Eu vou lavar o cabelo Então eu vou lavar o cabelo